Salve Maria! Amigos, se vocês conversarem com seus avós, se ainda tiverem avós, conversassem também com seus pais e aquelas pessoas mais idosas e perguntar como era a vida, como era a vida, a sociedade em geral, há uns 50 anos atrás, há uns 60 ou 70 anos atrás, como era a vida, e como eram diferentes. Não estou falando só da violência, que agora há muito mais violência e também há depravação, isso aí é notório, não é? Claro que existe agora muito mais violência e também há depravação e também falta de modéstia no vestir. Claro que isso aí mudou completamente, não é? Há muitos anos atrás não era assim. Mas eu falo também de outro aspecto, que é da maturidade dos jovens de antigamente, não é? Os jovens de antigamente, muitos deles trabalhavam, ajudavam em casa, ajudavam na roça, no campus, nos campos, e eles ajudavam de alguma maneira, né? E trabalhavam, muitas vezes trabalhavam, né? Por isso que eu sou a favor do trabalho, não trabalho infantil, não, não é isso. Eu sou a favor do trabalho, a partir dos 12 anos, se eles quisessem trabalhar, conseguir um trabalho, então deveriam haver umas leis que o permitissem, não é? Eles trabalhassem. Porque o trabalho, ele amadurece a criança, não é? Dá mais responsabilidade, não é? Então, eu sou muito a favor do trabalho para os jovens, jovens menores de idade, não é? Mas uma coisa que eu quero falar é da mudança dos costumes, da maturidade também, comparando de antigamente com o de agora. Por exemplo, há uns 50 anos atrás, uns 60 anos atrás, os jovens, os jovens rapazes que sentiam aquele chamado da vocação para o sacerdócio, eles podiam entrar no seminário bem jovens, menores de idade, às vezes até com 15 ou 16 anos, né? Por exemplo, o São Padre Pio, ele entrou no seminário com a idade de 15 anos de idade, não é? Veja bem, agora é permitido 15 anos entrar no seminário? Claro que não, não é? Mudou isso, mudou essas coisas. Por quê? Porque acham que os jovens agora não são maduros o suficiente, entendeu? Por quê? Porque mudou-se o sistema, colocou isso na cabeça das crianças, que eles são imaturos, e aí que eles se tornam mais imaturos ainda, não é? Então, antigamente, as moças também, elas que sentiam o chamado para a vida religiosa, elas entravam no convento também bem novinhas, né? Bem jovens, menores de idade. E não só isso, gente. A mudança. A mudança também não era somente na vida religiosa, né? Que eles entravam muito mais cedo, mas também se casavam muito mais cedo, não é? Muito, muitos anos atrás, as meninas casavam com 15 anos de idade, não é? Tá entendendo? 15 anos de idade, se casavam, cuidavam da casa, cuidavam dos filhos, não é? Tinha toda aquela responsabilidade, não é? A cabeça era outra, entendeu? Agora, no dia de hoje, o que acontece? O que acontece é que quando se chega, eles pensam em se casar na idade de 30 anos, entendeu? Antigamente era 15, agora é 30, né? Tá entendendo a cabeça de hoje em dia? Por quê? Porque agora as moças não querem se casar, né? Elas não querem se casar, elas querem fazer faculdade, né? Coloquem isso em prioridade, em uma faculdade, né? Vão se casar muito mais tarde, depois não podem ter filhos. Às vezes, muitas vezes, eles nem querem ter filhos, né? E muitas vezes, nem querem se casar também. Vão viver juntos ou fazer coisas que não devem. Então, é essa a mentalidade de agora, né? Querem se casar. Os rapazes com 30 anos estão no videogame, não sei se... Talvez no videogame, mas os tabletes nas farras da vida, entendeu? Nas baladas da vida, os rapazes de 30 anos. Antigamente, os rapazes de 30 anos eram casados, pais de família, não é? Entendeu? Converse com seus avós, converse com as pessoas antigas. Eles vão dizer que eram assim, não é? Então, eu vejo quanto isso mudou. E o que a gente chega a isso na conclusão? Chega na conclusão que os jovens de agora não têm maturidade nenhuma. Não têm maturidade nenhuma. Os jovens de 15 anos é como se fosse uma criança de 5 anos. Não tem mentalidade, né? Acho que é por isso que colocou... Não pode ser preso, né? Tem isso daí. Isso também é muito errado, né? Para mim, em muitos países desenvolvidos, né? A criança com 10 anos de idade, se faz um crime, vai preso, né? Vai preso. Então, mas no Brasil fizeram essas leis, né? Que em crianças menores, crianças menores de 17 anos não podem ser presos, mas eles fazem de tudo, né? Estupram, matam, roubam, batem nos pais. Aquelas coisas todas, né? E é isso. Isso é uma tragédia, né? No mundo de hoje. Então, a maturidade, falta de maturidade dos jovens é uma coisa muito séria, né? Entendeu? Mas já que o governo faz coisas que incentiva a imaturidade dos jovens, né? Em muitos aspectos. Mas os pais podem educar de outra maneira, né? Podem educar as crianças a serem maduros, né? Os pais podem ensinar maturidade às crianças. Como? Não é? Desde pequenininho, desde as crianças pequenininhas, pedir eles para ajudar em casa, né? Lavar louça, varrer a casa, lavar roupa. Ter essas responsabilidades, né? E ter muita conversa com eles também, não é? E castigá-los, né? E castigá-los. Eu sou muito a favor de umas palmadazinhas, né? Quando eles não se comportam bem. Isso está tudo bem, não é? Contanto que não machuque a criança. Mas umas palmadinhas não faz mal. Isso daí... Isso daí eles precisam. Muitos precisam. Os que se comportam mal, não é? Entendeu? Mas palmada com amor, não é? Palmada com amor. Sem, claro, nenhuma violência, sem nenhum abuso nas crianças, né? Não se deve a abusar das crianças. Não se pode fazer nada mal com as criancinhas, né? As crianças são inocentes e tudo. Mas alguns, quando se comportam mal, devem ter uma palmadazinha, né? Leve. Vou dizer assim. Então, é isso. E ensinar as crianças e os adolescentes e os pré-adolescentes a ter maturidade, né? Maturidade. E as moças não são obrigadas a fazer faculdade, né? As moças deveriam ensinar sobre as coisas de casa, né? Sobre o matrimônio, sobre a maternidade. Deveriam ensinar isso as moças, né? As jovens, entendeu? Então, é isso que eu penso, né? Que seja o melhor para as crianças, né? Desde cedo, ensinar maturidade. Porque, muitas vezes, eu vejo rapazes de... Não só rapazes, mas moças também, depois de uns 30 anos, ainda na casa dos pais, E ainda dependendo 100% dos pais. Dando dor de cabeça aos pais, né? Com 30 anos de idade dentro de casa. Sugando o salário dos pais, né? E, às vezes, não querem trabalhar. Querem ficar dependendo totalmente dos pais. Dando dor de cabeça e toda aquela coisa ali. Entendeu? No lugar de ter uma vida já pronta e casar e ter filhos, Ainda estar dentro de casa, dando trabalho aos pais. Isso é um absurdo, né? Então, isso tem que mudar, né? Mas isso daí tem que mudar. Como é que vai mudar um rapaz de 30 anos que nunca... E uma moça de 30 anos que se comporta mal, Sempre se comportou mal. Isso daí é um pouco difícil. Só mesmo rezando, né? Só mesmo um milagre. Mas tem que ensinar desde criancinhas, né? Os pais têm que ensinar as crianças desde pequenininhas, né? Colocar na cabeça deles a maturidade, a responsabilidade, né? E é isso. Gente, muito obrigada por ver meu vídeo. E até a próxima. Se Deus quiser, fique com Deus e Nossa Senhora. Até logo. Bye-bye.